Música Nós acabamos de chegar em Angra dos Reis pela BR-101. Foram 157 quilômetros de estrada da capital do Rio até aqui. E chegar em Angra é muito mais do que viajar e conhecer essas belezas naturais. É conhecer um pouco da história de 500 anos de fundação. Angra guarda construções antigas desde o período de colonização do Brasil. E além disso, também proporciona belezas maravilhosas como essas que nós vamos mostrar para vocês nesse programa. Espero que vocês curtam esse roteiro. 509 anos de história impressos num dos cenários mais bonitos e exóticos da costa brasileira, onde a Serra do Mar encontra o Atlântico. Música Os colonizadores portugueses batizaram essa imensa baía de Angra dos Reis no dia 6 de janeiro de 1502, no Dia de Reis. Nas últimas décadas, a cidade se destacou pela cultura da banana, a reativação do porto, a construção da ferrovia que liga a Angra, a estrada ferroviária principal, a implantação do estaleiro Verome e a instalação das usinas atômicas. E é claro, a abertura da rodovia Rio Santos na BR-101, que possibilitou empreendimentos turísticos e imobiliários. Angra dos Reis tem quase 170 mil habitantes. Durante o ano, chega a receber 1,3 milhões de visitantes e gera mais de 7 mil empregos. É a terceira região indutora do turismo no estado do Rio de Janeiro. No centro da cidade, é possível perceber o valor histórico estampado na arquitetura. Angra tem um estilo variado, são construções do século XVII, do século XVIII, do início do século XIX. E vale a pena continuar o passeio a pé. Música Angra dos Reis tem o mar de um lado e a montanha do outro. A história é contada através dos proeiros, das traineiras de pesca, veleiros, das mansões à beira-mar, das escunas, das lanchas, dos trabalhadores, moradores, turistas, mergulhadores e também do barulho das águas. Angra oferece 12 mil hospedagens em pousadas, hotéis, resortes e com variados preços. As águas em várias tonalidades são ideais para a prática de qualquer modalidade de esporte aquático. Mergulho é a melhor opção. Para isso, é preciso acordar cedo para aproveitar o dia. Durante o passeio, os golfinhos deram um espetáculo à parte. Eles pareciam nos convidar para o mergulho. O que a gente vai ver lá embaixo daqui a pouquinho? Ai, tô morrendo de medo, mas vamos tentar. Cara, você tem, por exemplo, elasmobranquios, que são as arraias. Aqui acomete poucos tubarões, é muito raro. Você vê um fato de tubarões aqui, você vai ver canguros, sargentinhos que fazem um balé especial. Até mesmo aqui nas Ilhas Botinas, você vai estar vendo isso daí com muita facilidade. Qualquer coisinha que caia na água, são meio que os biodigestores daqui da região. Bom, acabei de subir num mergulho rapidão mesmo, só para conhecer um pouco lá embaixo, que a equipe toda também vai descer. Mas para quem gosta de mergulho, para quem é tranquilo, é um visual incrível. Peixes de várias cores, não deu tempo de ver muita coisa, porque eu quis subir logo para contar isso para vocês. Mentira, eu fiquei com um pouquinho de medo, mas é normal, ele falou, até a gente se ambientar. Mas é um passeio incrível para quem gosta de aventura. Uma opção para o turista que visita Angra dos Reis.